Galera, momento muito especial, onde o Flex, ontem, pediu imensamente, queria ver o Renan, depois de uma postagem que ele viu, acredito que foi ali que colocou, e ele pediu, o Budapai, por favor, eu identifico muito com esse tipo de história, de todos os acontecimentos, eu quero conhecer muito o Renan, então, trazer ele de manhã, que eu vou estar mais tranquilo, e quero, realmente, estar com o Renan e tocar uma ideia com ele, então, é um momento único, Renan, realmente, é celebridade, muito da hora. Ei, ei, onde está? Ah, ele está lá. Onde está? Onde está? Onde está, Renan? Flex. Fala com ele para o corpo, eu não entendo? É um prazer, cara, muito prazer, Renan. Nice to meet you, my friend, nice to meet you. Welcome, welcome to the gym. Flex disse que você é muito bem-vindo aqui na academia dela. Muito obrigado. Eu vi você no palco no Brasil. Eu disse, vi você no palco no Brasil. Você estava incrível no palco. Um ótimo trabalho, um ótimo trabalho. Obrigado. Sim, sim, meu casa é sua casa quando você estiver aqui na América, ok? E a casa do Flex é sua casa sempre que você estiver aqui nos Estados Unidos. Tudo bem, mano? Sim, eu quero ver você, você está treinando hoje? Vai, vai, vai. Ele está treinando hoje. É o coach da Saúde. Eu sei, eu vejo vocês hoje. Sim, eu vejo vocês hoje em dia, né? Quanto tempo você vai ficar aqui nos Estados Unidos? Até a terça-feira aqui. Até a terça-feira que vem. Até a terça-feira que vem. Oh, legal, legal, legal. E você está fazendo qualquer coisa na cidade? Isso com pia, isso com pia. Oh, você vai fazer isso? Sim, é isso. Eu vejo a face, eu vejo a face, mas eu não sei se foi porque ele está sempre assim, mas sim. Ele está feliz com a sua preparação? Não tenho nem como expressar, cara. Flex, deixa eu te contar uma história rápida. 26 dias atrás, ele estava no UTI, quase morreu, porque ele teve diabetes. E você conseguiu isso e agora ele conseguiu seu sonho de ser um americano com pirata. Oh, meu, meu. Eu vou falar pra ele que eu estar aqui hoje, cara, é realização de um sonho. Estar conhecendo ele, estar conhecendo todos aqui. Estar aqui agora, hoje, é um sonho para ele, literalmente, conhecer você em pessoa. É um sonho para virar. Então, só para mim, é um grande sonho para ele. Dá um abraço nele. É um abraço, cara, mano. Muito bom, mano. Você é o meu guest, como eu disse, e o que ele está treinando agora, ou o que ele está treinando agora? Ele está treinando agora. Eu vou treinando agora, certo? Eu estou até emocionado. Ele está treinando agora. Ah, você pode todos dar um abraço, cara, mano. Nice to meet you, mano. Nice to meet you, nice to meet you. All my guests, great job, coach, great job, great job, coach. Thank you. E, listen, para mim, se eu posso ajudar de qualquer forma, quando você está aqui, com toda a família dele, com a esposa, o que você precisar, o Flex está aqui, pronto para te ajudar. Yeah, muito obrigado. Yeah, mano. Isso é o que eu amo sobre o bodybuilding, você sabe, é trazer todos juntos, todas as formas, todas as nacionalidades, e, para mim, meu amigo, você é uma grande inspiração, porque, para mim, para ver você passar por todos os processos, e morrer muito, e, então, chegar no palco, antes de chegar no palco este weekend, é uma grande inspiração. Para ele, isso que conta muito no bodybuilding, tudo que você fez até chegar aqui, você é uma inspiração, só de estar aqui, estando no palco, fora do palco, tudo que você passa, para ele é uma inspiração enorme. É o Flex, Luiz, que está a falar com você, irmão. Caramba, você que é uma inspiração para mim, poxa. Ele disse que você é uma grande inspiração para ele. Meu irmão, obrigado. Você é uma inspiração para mim, então, é 50-50, Teller. Ele disse que é 50-50%. A conta vai ser sua do jantar. Ele disse que vai pagar o dinheirinho agora. Ele paga para mim o dinheirinho? Ele paga o dinheirinho agora. Você que tem o dinheiro, né? More people want me to buy the dinheirinho. Então, é ok. Eu vou tomar esse frio dinheirinho, Teller. É, é, é. Ivan, muito obrigado, irmão. Isso toucha todos nós. Especialmente eu, especialmente. Todo mundo ama ele no Brasil. É uma grande coisa. E todo mundo olha para você. No Brasil, seu nome está lá, como uma legenda. Então, todo mundo ama você. E todos nós estarmos perto de você é uma grande coisa. Quando eu disse ele, ele estava desprezado para conhecer ele. Ele foi desprezado. Eu beto ele não dorme. Ele foi desprezado. Ele era para real. Isso realmente aconteceu. Então, eles estão indo. Ainda, a coisa bonita sobre as redes sociais, é que eu tive que ver você no Brasil. E ver você e dizer, Wow, olha esse cara, ambos vocês. E quando eu vi você no gym, ninguém me disse que vocês estavam lá. Eu estava passando meu telefone. Eu estava passando, Oh, eu reconheço esse cara. Diga-lhe. Eu contei o Justin. Eu disse, vai encontrar ele. Vai encontrar ele. Uma coisa muito boa da rede social, é que ele consegue ver você no palco, vê você agora aqui. E depois ele estava mexendo o celular. Acabou por ver você. Falou quem ligou para todo mundo aqui dentro da academia porque queria realmente conhecer você em pessoal. Obrigado. Nós queremos lhe dar um pouco de roupa. Um pouco de roupa. O Flex quer dar umas roupas pra você, da Dragon's Lair. Uma roupa especial pra você. Eu vim com dinheiro pra comprar uma camiseta pra ele. Eles têm dinheiro pra comprar um pouco de roupa. O seu dinheiro não funciona nesse país. O que é importante? É reais. Reais não funciona. Os rios não funcionam. Você pode lhe dar um rios. O que fazemos com os rios? Não, não. Dólar, dólar. Dólar, dólar. Dólar, dólar. 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 A única coisa que eu perco é quando vocês vão para a loja e vão comprar e pegarem o que vocês querem, nós temos que tomar uma foto. Essa é a única coisa que eu perco. Ok. O Flex pediu quando você for na loja buscar as camisetas. A única coisa que ele quer é tirar foto e para apostar. Se ele quer realmente ter uma foto, take a picture com ele na loja. Eu acho que vai ser bom. O que ele quer. Não tem problema. Eu não quero pressionar. Eu não quero pressionar. Isso é para ele se divertir. Isso é um sonho para você estar lá. O Flex não quer criar pressão, mas eu pedi a ele para tirar uma foto com você quando você estiver aqui na loja. Agora você vai pegar umas camisetas e ele vai tirar foto com você. Tá bom? É um prazer, né? Né, Renan? Sim, eu não sei. Você conhece pessoas com a voz? Certo. Você conhece todos com a voz. Com a voz? Se eu falar com o Rafael Brandão, ele vai saber com a voz. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo a sua voz. Eu estou fechando meus olhos e estou... Eu estou ouvindo você. Rude, Rude. Rude, Rude. Ele é tão ilícico. Todo mundo vem e fala assim, Renan, quem sou eu? E aí ele fala assim e assim. Todo o tempo. E você conhece tantas pessoas com a voz. É louco, mano. É incrível, mano. É incrível. Na audição dele ficou muito boa depois que ele ficou cego, padre. Ele pode ouvir tudo. Desde que ele ficou cego. Ele não foi cego. Ele ficou cego. Oh, uau. Qual idade? Que idade ficou cego? 17. 17. 17. 17. Hoje é 22 anos. Uau. 5 anos atrás. 22. E o que foi? O que foi? Ele tem diabetes. Uma atrofia óptica. Mas não foi a diabetes que deixou ele cego. É uma atrofia do nervo óptico. É uma doença já... É uma doença... Degenerativa. Degenerativa. Ah. Foi uma doença que aconteceu. Ritualmente. Desde que ele foi nascido, ele já teve outro problema. Com o tempo, ele começou a perder a visão. Ele já treinava? Ele já treinava? Ele começou a treinar e ele enxergava um pouco ainda. Sim. Quando ele começou a treinar, ele ainda estava vendo um pouco. Sim. Estava perdendo a visão. Ele já estava perdendo. E as poses ele aprendeu, tudo já sem enxergar. Todas as poses ele aprendeu, foi quando ele já estava escuro. Realmente? Realmente. Você pode sentir isso. É incrível. É incrível. Assim, quando eu comecei a treinar com 15 anos, com 16 eu já, assim, de um ano pro outro eu já comecei a perder a visão. Quando ele começou a treinar com 15 anos, com 16, ele começou a perder a visão. Sim. Uau. A conexão de mente e músculo. Eu disse que é a conexão de mente e músculo. Você viu? Eu acho que é o que eu vi. Isso é no Brasil, certo? No Brasil, ok. É incrível. Você está com muito divertido com ele, hein? Sim, você está passando a cena com ele. É incrível, mano. É incrível, mano. É incrível, mano. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. É a melhor forma da vida de você. Olha isso. É porque hoje ele não está... Ele disse que é a melhor forma da vida. Mas hoje ele não conseguiu porque ele veio do hospital 26 dias atrás. É incrível. Ele disse que não interessa o shape ou a condição que você está. Só de você estar aqui você já é um grande vencedor. Você já ganhou só de realmente estar aqui. Fala para ele que a gente chegou a um momento de não acreditar que a gente já está aqui. Porque ele saiu faltando 20 dias e nós fizemos um trabalho em 20 dias. Ele retomar um pouco a densidade e vir um pouco definido. Então a gente está aqui hoje é um milagre de Deus. Ele disse que é um milagre só de estar aqui. Porque por 20 dias, isso é tudo que eles poderiam fazer em algum lugar. Eles não sabiam que eles iriam. E agora eles... É incrível. É incrível. Esse cara é incrível. É incrível. Nós não podemos desculpar mais. Eu estou terminando com desculpas. Não, é por isso que eu queria conhecê-lo. É por isso que eu queria conhecê-lo. Um mês atrás. Um mês. Um mês. Um mês. ва, dois dias. Um mês. Vão aqui? Um mês. Dois. Um mês ou um mês... Mais fãs em fãs noéco. Um pouco mais. Um pouco mais. Ele é hoje. Olha esses f***ing arbs. Olha esses f***ing bicep. Olha esses bicep piques. F***ing Ronny Coleman. Ele tem um bicep pique. Ronny Coleman. Ele tem um bicep pique. Você pode mostrar suas pernas? O bicep pique. O bicep é o bom ponto em sua forma. Vamos ver. Joga a perna direita na frente um pouco. Olha isso. Não estamos falando sobre os f***s. Olha isso. 26 anos atrás. Ele estava em hospital. É incrível. Hoje é um medico. O bicep pique. Olha isso. Joga na frente a perna esquerda agora. A esquerda que está começando a rir. Olha. Como eu disse. A história. A história dele é incrível. A história dele é incrível. Sim. Obrigado. Você quer te mostrar suas pernas. Sim. A história dele é incrível. O Ronny Coleman vai acelerar. Ele vai ajudar ele aos cair. Que vai trabalhar com ele aos cair. Ele é incrível. Meu cara. Ele é incrível. Ele é incrível. Todos os brincos, mano. Swear. Todo o tempo, literalmente, ele o leva para a janela. Ele é como... É a visão que você tem agora. É o mesmo que o Brasil. Eles só fizeram um vídeo hoje. Eles fizeram uma brincadeira sobre... Estes dois juntos, meu Deus. Para não tirar o tempo do Flex, vai na loja só para tirar uma foto com o Flex. O Flex é muito ocupado. Para explicar uma coisa para você. Só o Flex ter pedido para você vir e ter dado o tempo dele. O Flex é o cara mais ocupado que tem. Então, isso aqui é um momento que... Nem todo mundo consegue ter. E você está tendo um momento com o Flex agora. Que é algo muito difícil no mundo. Tá bom? E você é um cara muito celo, viu? Eu lhe disse... Porque você é um cara tão ocupado. É difícil de dar tempo. Porque você tem que olhar para o seu negócio e sua família. E só estar aqui. E chamar todo mundo para ver ele. É um momento especial. É um momento prioridade, cara. Não se preocupe com tudo mais. E ele disse que é prioridade só de estar aqui com você. Esse é o seu momento. E quando eu vi você ontem ontem, eu queria ter certeza que eu tive meu momento com você. Só para dizer obrigado por tudo que você fez. A motivação para você. Você veio para o Dragon's Lair. E só para dizer obrigado, novamente, como meu convite. Eu estou agradecendo muito. É uma prioridade você estar aqui. Por aí, quando eu vi uma postagem ontem, eu quis muito estar com você. E nesse momento, eu estou a concretizar isso. E você está aqui com o Flex Lewis. Sete vezes campeão do Olimpia. Tá bom? É um bom trabalho. Ele reconheceu a minha voz. Porque eu estou dizendo que o meu bairro... 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 Olha aí. A barba... A barba... A barba... Ele disse que... Ele gosta da barba sempre maior. Dessa vez a barba está baixa. Mas você nunca esquecer... Nunca esquecer a voz do Flex. Tá, já mais, já mais. Está na memória. Pode deixar. Ele disse que ele está já na sua memória. Ele nunca vai esquecer. Fale, Fale, Fale. Fale, Fale. Fale, Fale, Fale. Fale, Fale, Fale. Fale, 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 Fale. Eu sinto o antebraço do Flex, olha. Olha para o braço. Está vendo? É o que tem o maior antebraço do mundo. É o Flex Lewis. É o maior antebraço do mundo. O antebraço dos grandes carros. E os meus carros. Olha, meus carros. Não dá para se esquecer. Ele disse, eu não posso esquecer disso. Aqui está, meu amigo. Vamos pegar uma foto com ele. Vamos pegar uma foto com ele. Vamos pegar alguma coisa. Eu venho encontrar você. Vamos pegar alguma coisa. Ok. E eu venho encontrar vocês. Ok? Vamos pegar uma foto com ele com certeza, mano. Vai ser bom. O que vocês querem? Que camiseta vocês querem? É. Uma camiseta. Eu escolho. Quer uma camiseta? Que cor que você gosta? Preta, né? Preta, preta. Essa é de uma... Você quer uma camiseta ou você quer um polo assim? Uma blusa. Uma blusa. Uma blusa, né? É escolher. Ele pode escolher o que ele quiser. E a camiseta, o que você quer? Não pode ser uma blusa, então. Uma blusa preta? Quem saca a blusa preta? Tem blusa preta não, não é voitura? Ou que esse não é o香ro? Não pode ser uma blusa. FLEX, pega... A blusa. Vem, diz ele. Diz ele que não seja tão humilde. Vem essa casa. Diz ele que não vá não. Ele vai ao ter vocês terem gällerado, cara. Diz ele, planta então... Me diz ele. Eu irá ficar mal sentado se ele não vou 0 relação. Você e o Helio estão muito humildes, mas ele falou que é o prazer deles realmente colocar a roupa da Dragon's Lair em você. Entendeu? Então, o Helio vai ajudar você a pegar pelo menos três peças de roupa, tá bom? Ele vai dormir com isso. Ele vai ficar 10 quilos maior então, já que você vai dormir com ela. Por que? Tchau, tchau.